Operações Iniciais, o Decreto 8.539 de 8 de outubro de 2015 dispõe sobre o uso e meio eletrônico para a realização do processo administrativo do âmbito dos órgãos de entidade de administração pública federal direta à autarquia fundamental e tem como objetivo primeiro assegurar a eficiência e eficácia e a efetividade da ação governamental e promover a adequação entre os meios ações que impactam o resultado segundo promover a utilização dos meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e comocidade terceiro ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso de tecnologias de informação e da comunicação e quarto facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas para que o Ministério da Economia atinja o objetivo das propostas do Decreto 8.539 de 2015 optou-se pela utilização de sistemas eletrônicos de informação, sei como sistema oficial de gestão de documentos e processos eletrônicos do âmbito do órgão o SEI é uma ferramenta de gestão de documentos de processos eletrônicos com interface amigável por práticas inovadoras de trabalho foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região o TRF e crédito de gratuidade para a utilização do Ministério da Economia no Centro de Acordo e Cooperação Técnica além de estar alinhado para o processo eletrônico nacional sua implantação atende aos dispostos do Decreto 8.539 de 2015 nesse sentido visando o atendimento aos dispositivos legais aperfeiçoando a gestão de documentos administrativos econômicos e a racionalização das atividades relacionadas abordamos esta cartilha que foi passada como um instrumento prático para o uso do cotidiano dos servidores esta publicação tem como objetivo orientar e promover orientações mínimas necessárias às unidades organizacionais do MEI quanto a utilização do SEI a fim de promover boas práticas e facilitar o atendimento dos usuários em relação às ferramentas de disponibilidade do sistema como objetivo é entender melhor os procedimentos descritos desta cartilha e algumas definições são importantes anexação de processos união definida como definida como ou mais processos e outros processos considerando o principal desde que pertence ao mesmo interessado e que tratem do mesmo assunto a assinatura eletrônica registra realizada eletronicamente pelo usuário identificado de modo inequívoco com vistas de afirmar documentos por meio de certidão digital de forma de identificação do usuário emitido por uma autoridade certificada credenciada da infraestrutura-chave pública brasileira ICBrasil e CPI Brasil usuários sem informa de identificação do usuário mediante a prévio cadastramento de acesso autentificação acesso pelo qual confere a autenticidade do documento independente da sua natureza autenticidade propriedade pela qual se assegura a informação produzida expedida, modificada e destruída por uma determinada pessoa física equipamento, sistema e órgão ou entidade atuação ato de reunir e ordenar documentos visando a formação do processo barramento do serviço PEM módulo integrante do CMEI que permite que a unidade do Ministério da Economia envie processos eletrônicos para outro órgão de maneira segura e que com a fiabilidade da entrega desde que o designatário também esteja conectado à solução do processo eletrônico nacional PEM eita ai foi o cadastro de usuários para a utilização do CMEI captura digital conversão de um documento originalmente físico para imagens de formato digital formando equipamento eletrônico scanner via digitalização do documento digitalizado ciclo vital dos documentos sensuessivas fases que passam os documentos arquifísicos de sua produção até a guarda permanente ou eliminação comissão permanente de avaliação de documentos sigilosos CPADs comissão regulamentadora de decreto 7.724 de 16 de maio de 2012 tem a responsabilidade de orientar o processo de análise avaliação e destinação de documentos que contém a informação classificada em grau de sigilo produzido e acumulado pelo MEI com próprio repositório de documentos eletrônicos digitais protocolizados que atendem toda a estrutura do distinto ministério da fazenda MF que provém infraestrutura da integração para o processo interno dos órgãos código CRC Ciclo Redudance Check com código que garante a autenticidade do documento assinado eletronicamente no SEI confiabilidade e credibilidade de um documento arquivístico enquanto afirmação de um fato existe quanto o documento arquivístico pode sustentar no fato pelo qual se confere confidencialidade propriedade de certos dados ou informações que podem ser disponibilizados e divulgados sem autorização para pessoas e virados do processo cópia e resultado de produção de um documento original credencial de acesso e permissão dada para um usuário específico para atuar em um processo de categorizados como sigilos do SEI despacho tipo de documento por meio pelo qual a autoridade compete a continuidade de uma ação administrativa ou firma de decisões de documentos ou processo de despacho que podem ser informativos ou decisórios digitalização processo de convenção de documentos para o formato digital por meio de dispositivos apropriados via captura digital disponibilidade e propriedade que está acessível e utilizável sob a demanda por entidade autorizada disponibilidade e autorizada disponibilidade e disponibilidade documento unidade de registro de informação independente do formato e do suporte ou natureza documento arquivístico documento produzido, elaborado ou recebido independente do formato e do suporte da natureza do recurso da atividade prática com instrumento e resultados de tal atividade retido para ação de referência documento cancelado documento nato digital cancelado sei lá documento nato digital digital ou digitalizado anulado não fazer parte do objeto do processo que tinha sido inserido indevidamente cujo conteúdo tudo passou a ser registrado em um suporte físico que contém informações passíveis a classificação de acordo com o artigo 23 de 4 de 12.527 de 2011 documento digitalizado documento eletrônico obtido a partir de uma convenção de documentos originalmente físico gerando uma fiel representação do código digital de captura digital documento externo documento arquivístico eletrônico ou digitalizado de origem externa sei ou seja não produzido diretamente pelo sistema independentemente se ter sido produzido pelo MEI ou por um ou por ele recebido documento nato digital documento produzido originalmente e-mail eletrônico espécie documental configuração que assume o documento de acordo com a disposição forma de resiste e natureza dos atos que lhe deram origem e exemplo decreto resolução portaria acordo parecer relatório fato certidão atestado contrato convênio ofício venital alvará etc formato de configuração física de suporte conforme a natureza de modo que foi confeccionado formulado ficha livro caderno planta etc informação classificada informação sigilosa que pode sigilosa em poder de órgão e entidades públicas observa observando seu teor e razão a sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou estado classificada como outra secreta secreta ou reservada conforme procedimentos específicos de classificação estabelecidos na legislação vigente ver informação sigilosa informação pessoal aquela que relaciona a pessoa de natureza identificada ou identificada relativamente a intimidade ou vida privada honra e imagem informação sigilosa informação submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade do estado e aquela abrangida pelas demais hipóteses legais de sigilo integridade estado documenta que se encontra completos e não sofre nenhum tipo de corrupção ou alteração não autorizada nem documentada interessados pelas pessoas que atuam pelo nome próprio com representação de pessoas jurídicas que se faz no processo administrativo ativa ou passivamente nível de acesso forma de controle documentos de processos eletrônicos no SEI categorizados em público registro ou sigilos essa categorização disponibiliza pelo sistema não diz a respeito da classificação da informação prevista pela lei 2527 de 2011 número sei número que aparece entre as parentes ao lado de identificação de documentos da árvore de processos número único de protocolo número código de números oficiais para cadastro utilizado do controle de documentos avanços ou processos produzidos e recebidos pelos órgãos de entidade e administração pública federal ótico carácter regozization técnica para reconhecer caracteres a partir de um arquivo ou imagem ou mapa ou bytes através da OCR é possível digitalizar uma folha de texto impresso e obter um arquivo do texto pesquisável original primeiro documento completo e efetivo permissão associável ao usuário do termo sei ao perfil da unidade pela qual serão realizadas as funções peticionamento eletrônico módulo do sei que permite ao usuário estender e encaminhar requerimentos de petições e outros documentos do ministério da economia bem como assinar documentos receber ofícios e notificações portável e documento formato e pdf formato e arquivo digital para representar documentos de maneira independente do aplicativo hardware do sistema operacional usados para criá-lo e ver no pdf pdf a extensão derivada do pdf de restrições e adiciações que tornou o arquivo confiável e adequado para armazenamento e acesso ao longo do prazo pdf arquivo padrão ISO 19.005 dígito 1 de 2005 v portável de documento e formato pdf preservação digital conjunto de ações exigidas para superar mudanças tecnológicas e fragilidade dos suportes garantindo o acesso e interpretação dos documentos digitais pelo tempo que for necessário processo conjunto de documentos oficialmente unidos discurso de uma ação administrativa ou judicial via documento arquivístico processo eletrônico conjunto de documentos eletrônicos oficialmente reunidos no recurso de uma ação administrativa ou judicial processo administrativo eletrônico aquele que os atos processuais são registrados e disponibilizados em meio eletrônico processo eletrônico nacional iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas de administração pública para a construção de uma infraestrutura pública de um processo administrativo eletrônico sistema eletrônico de informação o CI software do processo eletrônico que desenvolve pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 cedido gratuitamente para instituições públicas suporte material pelo qual são registradas as informações exemplo papel, disco, magnético, etc. termo de classificação e informação o TCI informação informatizada de decisões de classificação desclassificação reclassificação ou produção do prazo de sigilo de informação classificada em qualquer grau de sigilo tipo de documento divisão de espécie que reúne documentos e suas características comuns no que se diz a respeito da natureza ao conteúdo ou a técnica de registro exemplo espécie decreto tipo que pode ser decreto de lei decreto legislativo espécie formulário tipo que pode ser relatório de atividades relatórios de fiscalização espécie de certidão tipo que pode ser certidão de nascimento certidão de tempo de serviço tramitação movimentação do documento desde a sua produção recebimento e até o cumprimento de sua função administrativa tratamento de informação conjunto e ações referentes a produção recepção classificação utilização acesso produção transporte tramitação distribuição arquivamento armazenamento e eliminação avaliação destinação ou controle da informação unidade designação genérica que corresponde a cada uma das divisões ou subdivisões de uma estrutura de organização MEI unidade protocol protocolizadora de contexto de embarramento são unidades que fazem parte do MEI e habilidade de enviar um processo diretamente para órgãos externos ao MEI unidade publicadora é a unidade designada a publicação de artes normativos administrativos internos do interesse do ministério da economia do boletim de serviços eletrônicos unidade receptora de unidades definidas por sei responsáveis para receber processos enviados para o órgão externo via barramento ou por usuários externos via peticionamentos eletrônicos vem como realizar os ajustes necessários nesses processos e dar o devido encaminhamento a unidade de destino dentro de um sistema usuário externo pessoa natural atuando em nome do próprio que representa a pessoa jurídica com a finalidade de acessar e atuar processos eletrônicos sei mei que não se enquadra com os usuários internos usuários internos servidor terceirizado estagiário ou entregado para um exercício mei que tenha um acesso de forma autorizada para atuar os processos eletrônicos sei o que é o sei sei é uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos que permite a produção e edição de assinaturas e trâmites de documentos processos dentro do próprio sistema além de possibilitar a atuação simultânea de diversas unidades e o mesmo processo ainda que distantes e fisicamente reduzidos ao tempo de realização das atividades benefícios sei os principais benefícios sei são cedidos gratuitamente para o uso dos órgãos públicos 100% do web que pode ser acessado pelos principais navegadores e por diferentes tipos de equipamentos gerenciam o acesso de usuários externos e documentos que processam pelos quais são necessários permite a tramitação do processo em múltiplas unidades de controle de prazo criação de modelos de documentos entre outras facilidades possibilita a redução de custos e financeiros ambientes associados à impressão de documentos elimina perdas de destruições enviadas para documentos de processo ocorre no meio para a implantação do sei as principais mudanças ocasionadas com a implantação do sei no ministério da economia são todos os documentos de processo produzidos na área meio e fim são eletrônicos documentos de processos físicos que estiverem em andamento devem ser digitalizados e inseridos no sei para continuamente as ações documentos externos recebidos pelo papel que devem ser digitalizados e tramitados eletronicamente o sei com prodoc rpr2 cmp cmdc foram desabilitados para inclusão de novos documentos e processos ficando disponível apenas para consulta e arquivamento como funciona o sei no ministério da economia com a transformação do ministério da fazenda do mf o planejamento e desenvolvimento de gestão mf de indústria de comércio do estéreo para serviços mdc para trabalhos mt ministério da economia mei temos três instâncias de sistemas eletrônicos de informação em uso mf do mp e ao mdc no mtb o sei encontra-se em estágios iniciais para a implantação e para otimizar os esforços que optou-se para incorporar as estruturas do órgão já no sei mei após análise técnica da equipe do ti definiu-se pela adoção do sei extinto para o ministério da fazenda como sistema de processos eletrônicos principalmente no ministério da economia sendo seu nome alterado para seime desde a sua publicação medida provisória 870 dia 1º de janeiro de 2019 em 10 de julho de 2019 a conclusão da migração das unidades de usuários cmp o cmdc para o cme instâncias do planejamento de indústria do comércio forap desativadas para o seu recebimento e criação de processo os usuários permanecem habilitados apenas para consultas do legal de tramitação no processo via barramento para o seime e com a conclusão da implementação das unidades descentralizadas remanescentes ao extinto mtb ocorria em novembro de 2019 o cpr do está sendo mantido e também apenas para consulta e recuperação de processos no segundo semestre de 2020 o seime passou a ser utilizado com a base de muito orgulho do conselho de controle de atividade financeira o seu apf para a casa da moeda do brasil cmb ou seja instituições vinculadas à estrutura do ministério da economia que passam a utilizar o sei da mesma instalação do sistema de cedido pelo tribunal regional federal da quarta região a esta parte já com a publicação com as publicações da medida provisória 1058 e 27 de julho de 2001 e do decreto de número 10.761 de 2 de agosto de 2021 respectivamente cria um sistema de trabalho de previdência e aprova a estrutura regimental para essa pasta é utilizar o sei e também na base de multi órgão até que tenha a sua própria instância do sistema conhecendo sei antes de iniciar a utilização do sistema vamos conhecer suas suas telas de funcionalidades acesso ao sistema para acessar o sei o usuário deve abrir o navegador da internet e comandante o firefox e digitar seiaeconomia.gov e informar ao login a senha e o órgão recuperação de senha até que as redes utilizadas distintos do ministério sejam integradas ao sei possui formas distintas de habilitação de habilitação do usuário interna em todos os seus casos assim inspiram periodicamente para alterar o usuário e utilizar os canais de diferente conforme o tipo de login o usuário interna em cpf e o usuário especial o sei e o emp e o cmi que são acessados em regras para login das respectivas redes para recuperação de senha mp e deve ser utilizado trocar senha do planejamento do ponto gov em caso de problema alteração de recuperação de senha da mf e mp e mdic o usuário deve abrir o chamado dti por meio de um canal que solicite solicita economia br solicitando a recuperação da senha da rede especificando o mf e mr atenção não se trata de uma senha nova para o sei mas sim uma nova senha para o acesso de rede especificar qual qual chamado pois essa está utilizada posteriormente para o acesso sei em caso de problemas de alteração e recuperação de senha usuário em especial deve encaminhar um e-mail para o sei com seus dados conforme completa instituição e para verificação do seu cadastro barra de ferramentas no topo da página do sei está localizado a barra de ferramentas do sistema a funcionalidade disponível senso funcionalidade de descrição para saber para saber mais disponibiliza os vídeos com passo a passo de várias funcionalidades do sei menu 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 permite ocultar ou mostrar o menu principal saiba mais na seleção menu principal pesquisa pesquisa possibilita buscar rápida processo de documentos saiba mais na seção de pesquisa na caixa de seleção de unidades informa o usuário a qual unidade está logando e possibilitando navegar navegar pelas unidades para as quais tem a permissão controle de processo permite que o usuário volte para a tela principal do sistema saiba mais na navegação da tela de controle do processo novidades que possibilita a informação sobre as novas funcionalidades adicionais ao sistema bem como as comunidades relacionadas que fique de olho o usuário saiba mais na seleção de novidades o usuário identifica o usuário que está logado a configuração do sistema que permite que o usuário altere o esquema com a escolha do sistema sair do sistema permite que o usuário saia com a segurança do sistema menu principal é a coluna cinza localizada na lateral esquerda da tela e disponibiliza um conjunto de funcionalidades de acordo com o perfil do usuário ou o tipo de unidade o perfil básico disponibilizando todos os usuários que apresentem as seguintes opções controle de processos iniciar processos retorno do programador pesquisa base do conhecimento texto padrão modelo e favoritos blocos de assinatura blocos de reunião blocos internos acessos sobre estados acompanhamento especial marcadores estatística e grupos a funcionalidade disponível sim funcionalidade controle de processos diretoria de usuário para a tela principal sei são vinculados a todos os processos que estão na unidade mas a seleção de controle de processos iniciar um processo permite iniciar um novo processo sei saiba mais a seleção processo retorno de programação permite verificar a seleção de controle de programas de unidade daqueles que os processos das quais foram atribuídos em prazo de resposta saiba mais relação seção de controle de prazos possibilita pesquisa avançada informação documentos ou processos permite descrever as etapas de um processo anexar um documento relacional ao tipo de processo vinculado àquela base de conhecimento saiba mais a seleção da base de conhecimento funcionalidade de descrição texto padrão permite incluir novos textos que sejam corretamente recorrentes a unidades para a utilização de documentos e e-mails produzidos e um sistema saiba mais a seleção de texto padrão texto favorito permite visualizar a gerência de relação dos documentos salvos com os modelos de unidade saiba mais com a seleção de modelos que favorita os documentos blocos de assinatura permite gerenciar os blocos de assinatura criados para a unidade disponibilizados a ela disponibiliza mais utilizados de qualquer unidade que possa assinar documentos produzidos em um sistema saiba mais a seleção de blocos de assinatura blocos de reunião permite gerenciar blocos de reunião criados para a unidade disponibilizados a ela possibilita que a unidade disponibilizar do processo do conhecimento e outras unidades sem que essas tenham uma situação formal sobre ele para serem discutidos em reunião ou decisão de colegiada saiba mais na seleção bloco de reunião blocos internos permite visualizar os blocos internos criados de unidade que possibilita a organização de conjunto de processo em que possuam alguma ligação entre si e esta organização é viável apenas para unidades que a criou saiba mais na seleção de blocos internos blocos sobre estados permite visualizar relações de processo de unidade que encontram a suspensa temporariamente das informações relativas ao sobre estamento acompanhamento especial permite visualizar a relação dos processos de unidades que estão sendo acompanhados e as informações de controle saiba mais na seleção de acompanhamento especial marcadores permite que a unidade crie e gerenciar e gerenciar marcadores mas saiba mais na seleção de grupos de e-mail evento gerados pela própria unidade de uso logada o grupo de ícones exibidos apresenta apresenta funcionalidades que possibilita e são as seguintes funcionalidades para enviar enviar um processo que permite transmitir processos para outra unidade concluindo o processo de unidade remetente a menos que no momento de enviar o usuário assinado manter o processo em aberto e a unidade atual se concluir o processo desaparecerá da tela o controle de processo mas poderá ser recuperado mas poderá ser recuperado na pesquisa ao acompanhamento especial quando assinado é... saiba mais sobre a seleção enviar um processo para outra unidade atualizar o andamento permitir que incluir informações ou um despacho em andamento aos processos selecionados saiba mais atualizar o andamento do processo atribuição de processo que permite distribuir processos entre outros usuários de unidade atribuindo-lhes responsabilidade a essas informações não fica disponível para suas unidades que eventualmente consultam o processo saiba mais na seleção atribuir processos usuários incluir um bloco utilizando para organizar um processo dentro do sistema incluídos num bloco interno ou um bloco de reunião saiba mais na seleção de blocos internos e blocos de reunião sobrepôo processos utilizados quando o processo preenche a guarda de alguma providência antes de ter prosseguimento mantendo-se suspenso temporariamente na unidade saiba mais na seleção de sobrepôo o processo concluir um processo nesta unidade permite visibilizar o processo de unicidade em que o usuário está logado o processo desaparecerá na tela do controle do processo que poderá ser recuperado na tela pesquisa de acompanhamento em especial quando assinado mais na seção de concluir processos anotações permite inserir informações adicionais que não deve constar dos autores e processos utilizados geralmente para para orientação interna de trabalhos de equipe e essas informações não fiquem disponíveis para outras unidades que eventualmente consultar o processo saiba mais em seleção inserir anotações incluir documento permite incluir novo documento no processo selecionado saiba mais na seleção produzir documentos funcionalidades de descrição gerenciar marcador permite que a unidade crie e gerencie para um processo de sua gestão para utilizar organização interna da equipe de trabalho essas informações não ficam disponíveis para unidades eventualmente em que consulte o processo saiba mais na seção inserir marcadores e vim externo de um lote permite tramitar um processo em lote para um órgão externo sei que esteja conectado no barramento pen que bloqueia o processo para transmitir um interno e inclusão de novos documentos sei concluir na unidade remetente após a entrega do órgão destinatário que está disponível apenas para as unidades mapeadas no módulo saiba mais no capítulo envio externo de processos no barramento processos de credencial nesta unidade que permite controlar os processos de categorizados para sigilosos que utilizam e possuem credenciais essa função está disponibilizada apenas para uso que possuam credencial do acesso e esses processos saiba mais do processo de acesso a tela de controle de processos também apresenta símbolos de orientações visuais para facilitar a identificação de cada processo saber o item e a descrição ver o processo atribuído a mim ver processo atribuído a mim permite visualizar apenas o processo atribuído ao usuário logado para voltar a essa tela anterior basta clicar ver todos os processos login entre os parentes ao lado do número do processo informa quem o processo foi atribuído dentro da unidade quando o login for por meio do CPF por exemplo ao lado ao passar o mouse em cima desse item aparecerá o nome do usuário o processo com os números em preto processos categorizados como públicos ou restritivos processos já acessados para alguns usuários de unidade processos em números vermelhos processos remitidos a unidades que ainda não foram acessados processos com números azuis azuis processo acessado não sofrem alguma ação remetente no mesmo login sessão é item né processo processo de fundo preto processo categorizado como sigilo que já acessado por algum usuário da unidade visível somente ao usuário que possam acreditar o acesso do processo de sigilo processo com o fundo vermelho processo categorizado com o sigilo recebido pela unidade mas ainda não foram acessados processos com o fundo azul processos categorizados como sigilos acessados sofreram alguma ação recente mesmo login sessão aberto o procedimento do prazo de retorno da programação à unidade remetente alerta que os processos estão no prazo de retorno programado inspirados a atraso indica a inclusão de um novo documento externo interno com o processo documento que foi assinado indica um processo gerado por meio de posicionamento eletrônico processo novo e remetido a unidade indica um processo gerado por meio de um procedimento eletrônico intercorrente de processo relacionado e remetido a unidade indica documento que foram incluídos nos processos já existentes de um meio peticionado eletrônico intercorrente anotado simples anotação com prioridade marcada de definição pela unidade inicia um bloqueio para trâmite e inclusão de novos documentos dentro do SEI tendo em vista a tramitação para um órgão externo via barramento ao passar no curso sobre o número de procedimento sem clicar a amostra a informação do tipo do processo no negrito a especificação de ambas as informações são registradas no momento da abertura de um processo para acessar o conteúdo do processo basta clicar sobre respeito de número de tela do processo ao clicar sobre o número do processo da tela do controle do processo o usuário já está direcionado a uma nova tela que poderá visualizar o seu conteúdo o uso o uso o uso o uso